e fala galera do youtube carlos game na área galera trazendo um game muito novo mano que saiu exatamente hoje tá ligado pelo menos foi o que eu vi por que hoje saiu assim que eu acordei o game tinha lançado que eu já tinha me registrado não sabia que ia sair hoje iria sair outro vídeo não esse hoje mas beleza né galera já sabe deixa o like e se inscreva no canal é muito importante e vamos lá galera naruto versus boruto ninja voltage velho eu joguei só um pouquinho tá ligado tutorial é muito bom tipo é muito tipo tem umas canticina tá ligado só tem os poderes tipo o rasengan tem uma canticina foda então vamos lá pra gameplay galera entrou aqui tá ligado no menu eu tive que dar um corte no vídeo porque eu já tinha continuado o começo aí ficou até uma certa parte eu tive que dar um corte até aqui para nós jogar uma missão com vocês galera que esse miserável desse sapo tá falando que é uma merda então vamos lá para a missão agora finalmente foi para o que eu queria e galera avisando eu não sabia que esse jogo ia sair hoje então já adiantei logo para gravar e portar ele hoje mesmo tá ligado gente eu não sei que merda ele tá falando aí mas vamos lá história de sons capítulo 1 galera é agora eu fiquei em dúvida velho se eu faça ou não faça uma série desse game tá ligado então eu vou ver aí beleza galera começou agora aqui você corre nessa machinha aqui é os poderes tá ligado que é bom para caralho esse personagem não galera mas tipo o sasuke esses caras assim mano quando eles dá vai dar um crítico da merda dá um crítico de cinco de três mil dois mil por aí tira muito sangue ele tá ligada Olha, eu fui falar Viu, me corta agora Merda, velho Aí, matei Consegui, galera Aqui Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Possivelmente eu vou trazer a parte 2 Ou se não O modo história completo Vou fazer uma série Então é isso Deixa o like no canal No vídeo Inscreva-se aí E valeu Falou e até Até mais